Eu quero mandar um salve aí pro Jão, pra Larissa, pra Bruna. Se inscreve no canal, então, o Crispim. Ó, mano, você quer mandar mais salve ou não? Eu vou mandar um salve pra... Pro Bruno. Pro Bruno Leonardo, isso aí. Pro Bruno Leonardo, então é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Comenta aí, comenta aí, Messi ou Neymar, mano. Pra mim, eu prefiro o Neymar. Só que o Messi é melhor, infelizmente. Eu gosto mais do Neymar, mas o Messi é melhor. E o Neymar é o segundo melhor do mundo, pra mim. Primeiro é o Messi, segundo o Neymar. Qual que você acha que é o melhor do mundo? Por quê? Por que motivo? Características. Que dibre. Ele não dibra, cara. Ele só faz gol. Só faz gol. Por que o Messi é melhor que esse? Mete gol, dibra, matador, gol de falta, pênalti, dibrano, de barriga. O que é o mal dessa, né? Faz. Faz falta, né? Quero ver, então, hoje, que vai ser Messi contra o Neymar no desafio de falta, né? Quem começa? Agora, minha vez que eu vou humilhar, vai ser o treinado. Eu vou humilhar mesmo, né? Vai, então, monta a barreira, hein? Monta a barreira, monta a barreira. Cadê o goleiro? Vai ser o primeiro... Ó, é o seguinte, cara. Pra ficar mais dinâmico aqui, três chutes. Vai ser um do meio, um do lado de lá. Tem que chutar de esquerda e um do lado de lá. Beleza? Qual o lugar que eu vou dizer? Cinco passos? Cinco passos da bola. Monta a barreira aí, Mar. Crispim. Ô, Crispim, quero ver, hein? Não desafio da falta, hein? Vamos ver. Partiu, Crispim. Ó, Crispim só olhando ali a montagem da barreira. Mar, monta a barreira. Primeiro chute aqui, partiu. Crispim, pra bola. Bateu! Nossa! 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 Música Música Foi patrocido, foi patrocido, foi patrocido, que chuteira, que chuteira, que chuteira, que chuteira, que chuteira, ué o primeiro chute foi gol aí, O primeiro chute foi gol, é Encobriu o Marlo, velho Encobriu o Marlo, mano Encobriu o Marlo, mano Não, ele tem mais dois chutes Você tem mais dois chutes, Crispim Crispim, preparou pro chute de esquerda Crispim, olhou fixamente, ele pro gol Partiu o Crispim, partiu, bateu Nossa Mano, no travessão, Crispim Tem mais um chute de direita, Crispim Lá no canto esquerdo, Crispim Vamos lá, Crispim Crispim, agora, mano Cê tá arrumando a chuteira, não Crispim, cê vai fazer o golaço agora? Mano, quero ver Crispim, partiu o Crispim Crispim olhou fixamente, ele partiu Crispim partiu, bateu Nossa Dois golaços, Crispim Dois golaços, mano Será que ele vai fazer dois golpes? Será que, Crispim? Mano, cê tá humilhando já pra mim, velho Ele sem chuteira, o Leozinho não é nada, mano Não é nada Vamos ver, agora é o chute do Leozinho Do Leozinho, mano Leozinho pra cobrança de falta Vamos ver, Leozinho Cê tem que fazer, hein? O Crispim fez o gol Partiu o Leozinho Partiu, bateu Nossa Olha o goleiro, mano O goleiro deixou, hein, Leozinho De esquerda, hein, Leozinho De esquerda, hein Partiu Vamos ver O Crispim tá bravo com o goleiro ali Leozinho De esquerda Vamos ver Ele falou que não é ruim de esquerda Partiu, Leozinho A barreira já tá armada Partiu, Leozinho Bateu Pra fora Pra fora Vamos ver Último chute agora, Leozinho Último chute agora é de direita, Leozinho Lá no canto direito No canto direito, Leozinho Canto direito preparado O Leozinho preparado Que olhou pra bola fixamente Partiu, bateu Nossa O Marlo tava Dormindo no gol, velho O Marlo tava dormindo no gol Partiu Agora é a vez do Leozinho comemorar, velho É a vez do Leozinho comemorar Chamou a torcida Chamou a torcida Chamou Chamou, mano Empatou, mano E agora, mano? E agora, mano? Não, ó Seguinte, cara Pra mim vai decidir Esse daí nos pênaltis, cara Nos pênaltis, mano Tá 2x2, mano Nos pênaltis, Crispim Marlo Você tomou dois gols de falta de cada um Agora vai pros pênaltis Eu quero que você pegue, mano Porque até agora Você não pegou nada, Marlo Você não pegou nada, velho Quero ver então Ó, Crispim e Leozinho, mano Quem vai começar aí? Crispim Chamou a responsa Chamou a responsa, hein? Quem fizer, ganha, hein? Quem fizer, ganha Crispim, partiu Bateu! Tentou um chute ali Não consegue, mano Não consegue O Marlo defendeu Agora é a vez do Leozinho, mano Sem corte Sem corte, Leozinho Chuta Se fizer, Leozinho Se fizer Vamos ver É 3 chances Vamos ver Leozinho Partiu Leozinho Pra cobrança Partiu, Leozinho Bateu Defesa Que defesa, mano Mano O Marlo catou demais, mano Agora é o Crispim, velho Vamos lá, Crispim Quem fizer, leva, hein? Quem fizer, leva Partiu, Crispim Pra cobrança Crispim, partiu Bateu! Bateu Se o Leozinho não fizer, acaba Se o Leozinho errar, acabou, hein? Partiu Leozinho O Crispim reclama ali da distância Leozinho Se fizer, continua Se não fizer, acaba Partiu, Leozinho Bateu! Bateu E o Crispim ganhou, mano Mano Desafio da falta Teve empate Mas nos pênaltis Você levou Só ganhou com a chuteira Da chuteira? É, eu Não, mas não tô preparado ainda Sem chuteira Não Valendo a chuteira? Valendo a chuteira Mas por que valendo a chuteira? Só porque ela faz ganhar? Não Não é porque você falou que Com ela você não perde nenhum Não Mas eu quero jogar de chuteira? Não Tem que jogar sem chuteira Não, Crispim Eu não jogo com você, não Ó Seguinte, cara Se você foi vencedor desse vídeo aí Termina o vídeo, então Deixa o like aí Se inscreve aí Vou mandar presente Pela caixa postal aí E eu quero mandar um salve Lá pro Kawan Mano Você quer salve? Comenta aí Então O Crispim vai estar mandando Você quer mandar um salve? Quero Manda um salve então Eu quero mandar um salve aí pro Jão Pra Larissa Pra Bruna Se inscreve no canal Então O Crispim Ó Você quer mandar mais salve ou não? Eu vou mandar um salve pra O Bruno Pro Bruno Leonardo Isso aí O Bruno Leonardo Então é nóis galera Falou Quem não é inscrito Se inscreve O Crispim humilhou nesse vídeo É nóis Valeu Falou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.